Olá, eu sou Alexandre Prado e estou no quadro O Especialista. Hoje, especialmente, é o programa de número 50. Nós vamos falar do concurso da INB, ou seja, das indústrias nucleares brasileiras. As indústrias nucleares brasileiras vai lançar o seu edital até o dia 12 de janeiro, nesta sexta-feira dessa semana, segundo o responsável pelos recursos humanos da instituição. A banca organizadora é a FUNDEP, que é uma fundação de desenvolvimento e pesquisa que está ligada à Universidade Federal de Minas Gerais. Tem vários empregos e não cargos justamente porque ela pertence à administração indireta e é de direito privado, ou seja, o seu regime jurídico é seletista e não estatutário. A escolaridade vai ter para cargos de nível médio e também de nível superior, haverá cadastro de reserva. Por mais que haja vagas imediatas, o número deve ser bem reduzido, conforme o último edital, que foi em 2012. As remunerações, os salários, é de até R$ 6 mil, porque você vai ter um valor do salário acrescido a algumas vantagens. Eles ainda têm plano de saúde e plano odontológico. Então, é um salário atrativo para você exercer a sua função, aquela função que você tem a escolaridade para isso. E vocês vão ver que tem algumas funções específicas. Advogados, administradores, engenheiros, e para nível médio também teremos o cargo de assistente à administração. A publicação do edital é para janeiro de 2018 e deve sair até sexta-feira dessa semana. Quando se fala das indústrias nucleares brasileiras, para se ter uma noção, ela compreende a estrutura da administração indireta, ou seja, uma sociedade de economia mista. Como funciona isso? A administração direta federal é composta pela entidade União e seus ministérios. No caso aqui, é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse Ministério da Ciência e Tecnologia quis especializar uma atividade, então criou-se a Indústria Nuclear Brasileira, a INB. A INB é uma sociedade de economia mista integrante de administração indireta, mas ela decorreu do fenômeno da descentralização. Apesar de ser uma outra pessoa jurídica, apesar de ela ter uma sociedade diferente do governo, ou seja, do Ministério, porque ela possui capitais, inclusive privados, significa dizer que ela decorreu do fenômeno da descentralização, fazendo com que essa entidade ficasse vinculada ao Ministério. O que quer dizer vinculada? Vinculada quer dizer que não tem relação de subordinação, mas ela tem que atingir a finalidade específica para a qual ela foi criada. Afinal de contas, o Ministério, em razão do princípio da especialidade, deu uma atividade específica, que é justamente todo o tratamento, enriquecimento e distribuição para a indústria nuclear brasileira. Por se tratar de uma sociedade de economia mista, ela possui o capital dividido entre o poder público e também particulares. Como funciona essa divisão específica das indústrias nucleares brasileiras? Funciona da seguinte forma. As ações ordinárias, que são aquelas que possuem direito a voto, e as ações preferenciais, que são a sem direito a voto, mas em caso de lucratividade faz a distribuição dos seus lucros, estão divididas em 99,99% para o poder público e 0,0017% para pessoas jurídicas e também para pessoas físicas que compõem esse patrimônio. O fato de você ser um empregado público das indústrias nucleares brasileiras diz que você tem o regime seletista como seu regime, que vai fazer com que você tenha todos os direitos trabalhistas, mas não possui a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Entretanto, não é tão ruim assim o fato de você ser um vínculo seletista, porque você vai ter o fundo de garantia por tempo de serviço. Ah, e outra coisa, não é porque você é seletista que você vai ser demitido a qualquer momento e sem justificativa. Há entendimentos jurisprudenciais que para uma estatal demitir um funcionário tem que ter um procedimento de apuração para posteriormente demissão. A grande necessidade das indústrias nucleares brasileiras em fazer essa contratação é porque ocorrerá um plano de demissão voluntária para pegar aqueles trabalhadores que estão há mais de 30 anos dentro das indústrias nucleares brasileiras e reformular o seu quadro. Inclusive, não fique chateado que você não está tomando a vaga de ninguém, porque essas pessoas serão muito bem remuneradas para poder fazer essa demissão voluntária. O objetivo principal é convocar essas novas pessoas que passarão nesse concurso público para fazerem a transição dos servidores antigos para os servidores mais novos, aqueles que vão ingressar mediante esse concurso público. O objetivo das indústrias nucleares brasileiras e a sua importância ocorreu a partir da década de 70, quando, nesse momento, apenas 12 países dominam essa tecnologia de enriquecimento por ultracentrifugação. E o Brasil é um dos quatro países que possuem reservas de urânio e tecnologia de enriquecimento ao lado dos Estados Unidos, Rússia e China. Ou seja, são poucos países no mundo que podem fazer esse tipo de atividade. E o Brasil é um desses países. Unidades de atuação, ou seja, bases e escritórios. Resende, Rio de Janeiro, Buena, Rio de Janeiro, Caetité, Bahia, Caldas, Minas Gerais, São Paulo e Fortaleza, e ainda no centro do Rio de Janeiro, onde é a sua sede. E escritório também em Fortaleza, do projeto Santa Quitéria. Então, essas são as unidades de trabalho, efetivamente. Não quer dizer que você não possa trabalhar dentro de outras unidades que façam parte dessa cadeia produtiva do enriquecimento de urânio. Realizado em 2012, o último concurso público ofereceu um total de 181 vagas dentre os cargos de nível médio, nível médio técnico e nível superior. A remuneração desses cargos chegam até R$ 5 mil, até R$ 4 mil, desculpe, R$ 600, aproximadamente R$ 5 mil. Mas tem ainda outras vantagens. Por exemplo, vocês recebem quinquênios. Então, no primeiro quinquênio, recebe 5%, no segundo, 10% e ele vai se incorporando à sua remuneração. Ou seja, ao longo de 35 anos, você tem 35% a mais de quinquênio. Fora os reajustes salariais, fora outras vantagens, como plano de saúde e odontológico. A taxa de inscrição do último concurso, porque esse o edital ainda não saiu, era de R$ 65,00 para nível superior e R$ 50,00 para nível médio. A prova objetiva com 46 questões de língua portuguesa, conhecimento específico, conhecimento de normas e também nós tivemos vagas ofertadas para diversas áreas, dentre elas, advogado, administrador, contador de nível superior, arquivologista e para nível médio, o cargo principal assistente de administração e outros cargos técnicos. A disciplina que caiu para nível superior era de conhecimentos específicos. 20 questões, observe que a pontuação máxima era de 60, ou seja, tinha peso 3. Assim como língua portuguesa também tinham 16 questões e peso 3. O que eu quero dizer com isso? Na hora de você fazer o seu planejamento de estudos, aquelas matérias que possuem um número maior de questões, inclusive com peso 3, tem que ser priorizada na hora de fazer a escala de estudos. A mesma coisa aconteceu também para os concursos de nível médio. Língua portuguesa e conhecimentos específicos possuíam peso 3. Então, dê mais ênfase nessas matérias justamente porque possuíam peso 3 e muito provavelmente vão possuir também. Como a maior procura é para o cargo de assistente de administração, eu peguei o último programa para que você possa dar uma olhada. E olha só que interessante. Eles exigiram redação, inclusive, de correspondências, correspondências de atos oficiais, apostilas. Então, isso daqui é redação oficial. Introdução ao telemarketing. Muito provavelmente deve vir no novo edital como telemarketing, não mais, mas sim como atendimento. É uma nomenclatura que está sendo muito utilizada nos últimos concursos. Relações humanas. Então, eles querem saber de documentação, de arquivo, de ética, controle de materiais e planejamento de estoque, inclusive com inventário, então tem que ter uma boa noção de arquivologia, noções de contabilidade, recursos humanos e pessoal e microinformática. Então, apesar de ser um conteúdo pequeno em cada um dos tópicos, tem uma diversidade de matérias. Isso faz com que a concorrência diminua, então você tem que se preparar muito bem, porque isso aqui é um exemplo de conhecimentos específicos que possui peso 3. Então, dê mais ênfase nessas matérias na hora de fazer o seu planejamento de estudo. Então, nós temos aí assistente de administração que é de nível médico a remuneração inicial de 2.972, mais auxílio alimentação de 638, sendo que esse auxílio alimentação é pago só para quem vai trabalhar no centro, ou seja, na sede da INB, porque nas outras localidades possui refeitório, então você não recebe esse valor de alimentação, você se alimenta na própria unidade. Técnicos, os cargos técnicos, possui o rendimento inicial de 2.334 e de nível superior 4.900 e 5.700, mais as outras vantagens inerentes, como nós falamos, dos quinquênios, mais ainda, plano odontológico e de saúde que é fornecido pela instituição. O cronograma previsto para o atual concurso, que o edital ainda vai sair esta semana, até o dia 12 de janeiro, é que as inscrições ocorram a partir de segunda-feira do dia 15 e vão até o dia 8 de fevereiro, com data prevista e provável para a prova no dia 4 de março de 2018. Então, pode se antecipar, pegue o último edital do concurso para você se preparar e aqui dentro da folha dirigida você consegue baixar o último edital, bem como também as provas anteriores para esse concurso. Desejo a você o início de 2018 de muito sucesso, teremos muitos concursos e esteja preparado para a prova. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. E aí E aí